O fluxo intenso de veículos na capital baiana também tem interferência da greve dos rodoviários. Na manhã de hoje, o órgão de trânsito registrou dois acidentes com um ferido e dois mortos. Uma nova rodada de negociação está prevista para a próxima segunda-feira e até lá a categoria deve manter a paralisação. Os rodoviários pedem 14% de aumento.